Boa tarde a todos, vamos retomar a sessão da décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022, solicito o secretário-geral que enuncia o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Primeiro item, invertendo a pauta, será o item 13, processo 48.500.000.702.2018, traço 16 e mais 26 processos. Assunto, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP, referente às melhorias em instalações de transmissão, sob responsabilidade da Fúrnios Centrais Elétricas S.A. Diretor, relator, Sandoval Feitosa. Muito boa tarde, senhores diretores, doutor Ricardo, doutor Luiz Eduardo, que nos acompanha e participa dessa reunião remotamente, e também a todos que nos acompanham aqui no plenário. O plano de autorgas de energia elétrica, o POT, melhorias de grande porte e reforços para aumento da vida útil das instalações do ciclo 2020, de 3 de fevereiro de 2021, indicou diversos empreendimentos classificados como melhorias de grande porte de responsabilidade autorgadas a Fúrnios Centrais Elétricas para autorização e recebimento de receita pela ANEL. Em 27 de outubro de 2021, o Operador Nacional do Sistema Elétrico emitiu o plano de autorgas de transmissão de energia elétrica referente ao ciclo 2021, melhorias de grande porte e reforços para aumento da vida útil das instalações, no qual reiterou as melhorias anteriormente indicadas para furnas e pendentes de autorização. No período compreendido entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, houve solicitação e troca de correspondências entre a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, e furnas para prestação de informações adicionais sobre as melhorias indicadas no pote. Em 9 de março de 2022, a SCT emitiu a nota técnica 183, recomendando a autorização das melhorias e o estabelecimento das correspondentes parcelas de receitas anuais, de receita anual permitida, RAP a Furnas. Em 14 de março de 2022, os processos foram a mim distribuídos. Este é o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da Anel. Senhores diretores, esse caso é bem interessante. E a Procuradoria emitiu o parecer, a pedido do relator, e nesse parecer, a Procuradoria atesta a viabilidade do arranjo jurídico que está sendo apresentado. O desembolso, o investimento a ser feito, vai ser feito pela empresa e, consequentemente, não haverá nenhuma extensão para o consumidor. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Antes de ler a fundamentação do voto, eu queria apenas fazer um destaque com relação ao presente processo. Uma vez que, dos 38 empreendimentos que estão sendo autorizados, 17 deles estão concentrados, doutor André, no tronco de 7,65 KV, que inicia na subestação de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, percorre as subestações de Vaiporã, também no Paraná, Itaberá e Tijuco Preto, no estado de São Paulo. Instalações fundamentais para o escoamento de energia gerada da usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Apesar do valor elevado de investimento da casa de 1,2 bilhões de reais, reforço que metade deste valor, aproximadamente 700 milhões de reais, referem-se à substituição de seis compensações sérias localizadas nas subestações de Vaiporã e Itaberá. Adicionalmente, ressalto que, recentemente, este colegiado, por ocasião da sétima reunião pública ordinária da diretoria, foi deliberado o processo de minha relatoria referente à revitalização das instalações de transmissão sob responsabilidade de furnas centrais elétricas associadas ao sistema de transmissão em corrente contínua da subestação Foz do Iguaçu e da subestação Ibiúna, com investimentos da ordem de 1,8 bilhões de reais. Assim, gostaria de destacar que não restam dúvidas que as melhorias que estão sendo autorizadas no presente processo, que se localizam no tronco de 7,65 KV, juntamente com a revitalização de instalações de transmissão associadas ao sistema de transmissão em corrente contínua, já aprovada por este colegiado, garantirão maior segurança e confiabilidade ao sistema de transmissão para o escoamento da energia gerada na hidrelétrica de Itaipu, tanto em corrente alternada, no sistema de 7,65 KV, como também no sistema de corrente contínua, é o sistema de 600 KV, que são ainda fundamentais para o suprimento de energia elétrica em nosso país. Ademais e não menos importante, observa-se também um grande número de obras que permitirá o melhor controle de tensão por parte do ONS e também dos transformadores de elevado nível de tensão para atendimento de capitais associadas a este tronco, demonstrando a necessidade e a urgência para autorizar as respectivas melhorias em prol da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Eu também gostaria aqui de agradecer, doutor André e demais diretores, a rápida instrução dos dois processos já citados aqui, tanto na deliberação da revitalização do tronco de corrente contínua, como essa também que revitalizará e modernizará o sistema de escoamento em corrente alternada em 7,65 KV. Os dois empreendimentos, os dois processos, doutor André, eles montam 3 bilhões de reais reais em investimentos e aqui, render aqui as homenagens e os agradecimentos à equipe da SCT, aqui na pessoa do superintendente doutor Ivo, que está presente na reunião. Senhores diretores, esse processo, ele estava já disponível desde a semana passada, então o voto já é de conhecimento de todos. Aqui o meu encaminhamento é pela aprovação da minuta da resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, com o objetivo de autorizar a implantação das referidas melhorias, bem como estabelecer parcela de RAP, além de outras providências. E aqui, como já dito, o processo, o voto já estava disponível, sendo assim, doutor André e demais diretores, peço licença aqui apenas para fazer a leitura do dispositivo do voto e já colocar minha disposição para discussão da presente proposta. Diante do exposto e do que consta dos processos 48.500, 000702, 703, 705, 709, 713, 714 e 715, todos de 2018, 48.500, 000097, 98104 de 2019, 48.500, 001584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 6251, 6252, 6254, 6255, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261 e 6262, todos de 2021, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, que visa autorizar a implantação de melhorias em instalações de transmissão, sob responsabilidade de furnas e centrais elétricas e também estabelecer neste ato a parcela adicional da receita anual permitida, referente aos reforços aqui e melhorias apontadas no presente processo. Este é o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa, que autoriza a implantação de melhorias em instalações de transmissão, sob responsabilidade de furnas e estabelece a parcela adicional de receita anual permitida RAP. Próximo item. Senhor diretor. Geral, se me permite fazer só uma parte antes do item anterior. É só uma correção rapidinho do voto hoje da abertura da consulta pública, em que não foi constado a questão do prazo dos 15 dias. Aí eu só estou fazendo correção, viu, doutor Ricardo Marques, para colocar o prazo entre 30 de março e 13 de abril de 2022. Era os 15 dias a contar da publicação, mas em vez de botar da publicação, crava as datas certas. Perfeito? Ok. Será notado. O ajuste será colocado em ata, registrado em ata, diretor Efraim. Próximo item. Obrigado, doutor. Item 4 da pauta. Processos 48500-3882-2011-11, 48500-1552-2018-68 e 48500-005908-2020-57. Assunto. Proposta de abertura de segunda fase da consulta pública número 39-2021, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de análise de impacto regulatório, a IR, e de regulamentação acerca do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, e das tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 KV e 138 KV, TUSDG, bem como para obter subsídios a respeito das minutas do submódulo 7.4, 9.4 e 10.5 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Em 1º de julho de 2021, a ANEL instaurou a consulta pública número 39, na modalidade intercâmbio documental com duração de 90 dias. entre 1º de julho e 29 de setembro de 2021, para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório, que trata do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, e às tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 e 138 KV, a TUSDG. Para a abertura desta consulta pública, a ANEL considerou a avaliação técnica da Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, que está aqui presente na nossa sessão, visando obter subsídios, a nota técnica exarada pela SGT, número 119, de junho de 2021, visando obter subsídios ao AIR, número 2, de mesma data, denominado de Sinal Locacional TUSD, TUSD e TUSDG. Após o impacto desta... Perdão, a garganta está falhando um pouquinho aqui, mas eu vou conseguir até o fim. Após a abertura desta consulta pública, nos dias 15 e 16 de setembro de 2021, realizei reuniões técnicas com a participação da SGT e de representantes das empresas e associações dos segmentos de geração e de consumo, para oportunizar a todos esclarecimentos adicionais acerca da proposta hora endereçada no AIR, número 2, com isso, busquei ampliar o debate com vistas à apresentação de contribuições adicionais. Porém, diversas instituições, dentre as quais destaco a Associação Brasileira de Energia Eólica, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Associação Brasileira de Geração Limpa, a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, expuseram a necessidade de 15 dias adicionais para a consolidação de suas contribuições. Relataram ter contratado consultoria técnica para estudos e simulações acerca das alternativas regulatórias propostas na consulta pública. Como relator da matéria, concedi esta extensão de prazo, que findou em 14 de outubro de 2021. As contribuições dessa consulta pública foram recepcionadas e, como resultado preliminar de análise, a SGT elaborou o relatório AIR nº 1 de 2022, que será submetido a mais uma fase, a segunda fase, desta consulta pública, juntamente com as minutas de regulamentos aplicáveis à TUSTE e à TUSDG. Neste contexto, por meio da nota técnica nº 31 de 2022, a SGT propôs a abertura da segunda fase com período de 45 dias por intercâmbio documental para a obtenção de subsídios referentes ao relatório de AIR, que trata do resultado preliminar da análise de aprimoramento da regulação relacionada a essas duas tarifas, bem como das minutas dos submódulos 7.4, 9.4 e 10.5 dos procedimentos de regulação tarifária do PRORETE. Nessa proposta, no que se refere à intensificação do sinal locacional, a área técnica apresenta uma nova solução, uma solução, apresenta nova solução regulatória, denominada de alternativa 1A. É o relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, nesse momento a procuradoria não tem comentários a fazer. Trata-se da análise do resultado da primeira fase da consulta pública nº 39, de 2021, que visou obter subsídios referentes ao relatório de AIR nº 2, de 2021 também, com subsequente proposta de abertura de uma segunda fase da consulta pública e com vistas ao aprimoramento da regulação relacionada a TUSTE e a TUSDG. Diretor André, diretor Efraim, diretor Sandoval, diretor Elisa, eu solicitei que a SGT fizesse uma apresentação. Estão aqui presentes o Denis e o Serrat, que vai fazer os dois, acho que os dois vão fazer a apresentação, só o Denis. Então, Denis, você está com a palavra. Boa tarde, diretores. Agradeço a oportunidade do doutor Elvio, participou de algumas reuniões conosco, também tivemos uma reunião técnica, depois de ter um debate, aqui a gente vai tentar sintetizar ao máximo aqui o assunto. Não é trivial, mas vou tentar ser o mais didático e breve possível. Bem, as nossas atividades, elas iniciaram em 2018, nós tivemos uma consulta pública 04, que tinha o formato da atual tomada de subsídios, onde fizemos uma primeira análise sobre o sinal locacional e os subsídios associados. E aí, na agenda regulatória 2021-2022, essa atividade, ela passou a constar e a CP 39 de 21 foi aberta, passou a primeira fase, no primeiro semestre de 2021, colocando para a consulta pública a análise de impacto regulatório inicial. Agora, estamos no momento de análise das contribuições dessa primeira fase e que estamos aqui fazendo algumas proposições de um resultado preliminar desse IR com minutos de regulamentos. e a intenção é que ainda seja possível fazer o fechamento de toda essa consulta pública ainda nesse primeiro semestre. Bem, nós tivemos 156 contribuições, na verdade tivemos vários documentos e a gente pôde sintetizar dessa forma, em que aproveitamos a maior parte dela. Então, mais de 50% teve um aproveitamento ou acatado ou acatado parcialmente. E os temas tratados nessa CP 39 foram relacionados à intensificação do sinal locacional, à estabilidade da TUSC dos geradores, aos critérios de aplicação das regras de tarifa e à estabilidade da TUSC de G. Então, com relação ao primeiro tema, que é a intensificação do sinal locacional e, no caso, até o principal, a maior parte das contribuições foram relacionadas à questão de como se dá um modelo de despacho que é utilizado, no caso, base de fluxo de potência. Então, aqui eu coloco como é feito hoje esse cálculo. Então, é um cálculo feito por zonas tarifárias e cada zona tarifária é um submercado. Então, é feito um balanço carga-geração para cada um desses submercados, em que é estabelecido um fluxo de potência. E a tarifa, ela é calculada por uma parcela locacional, que é esse PIB, mais uma parcela selo, que é necessária para fechar a arrecadação. A parcela locacional tem uma fórmula que, ela utiliza uma parte que seja relacionada à topologia do sistema, que é o beta e o fator de ponderação. O fator de ponderação é o fluxo que passa nos elementos e também o custo dessas instalações. Então, o que a gente propôs inicialmente na CP39 foi considerar como se tivéssemos um submercado unificado, em que não houvesse mais essas quatro zonas, mas sim o sistema interligado como um todo. E também fazer configurações desse fator de ponderação. E isso foi feito, tivemos muitas contribuições, e a maioria das contribuições foi no sentido de que esse tipo de cenário, ele leva a uma situação em que várias possibilidades de situações, de cenários, podem fazer com que as tarifas tenham diferentes valores. Isso pode prejudicar ou beneficiar outros. A motivação de nós não termos essas interligações é porque as interligações regionais, elas têm uma característica que é a função de otimização eletroenergética. Ou seja, ela pode fluir em ambos os sentidos. E quando nós fazemos essas interligações, acaba que o despacho proporcional, ele induz a um sentido predominante. De fato, existe uma predominância hoje, nós vamos verificarmos esses intercâmbios, é notório que o norte, o nordeste, ele é mais exportador, e o sul, o sudeste, ele é importador de energia. Outrora, é notável também que esses sentidos se invertem ao longo do tempo. Então, para a gente utilizar um cenário do sistema interligado como um todo, realmente careceria, acho que talvez mais estudos aprofundados, para ver qual seria uma situação típica mais adequada, do que simplesmente adotar o despacho unificado proporcional. Nesse sentido, a gente fez ajustes nessa primeira proposição, e ajustes no sentido de que, bem, manter o que se faz hoje, que de alguma forma tem também suas características, consegue fazer uma boa diversificação tarifária nas suas regiões, mas agora o foco não é mais a topologia, não é mais o fluxo, o caso base de fluxo de potência, mas sim como distribuir melhor os custos. Bem, o outro ponto foi a questão da estabilidade da TUS, e a gente propôs uma nova forma de controlar a tarifa dos geradores, hoje ela é feita por um cálculo prospectivo, que pega o plano decenal, fazemos um cálculo, tiramos uma média, estabiliza por 10 ciclos, ou até pela outorga, dependendo do caso, se vencer em leilões de energia nova, e é um cálculo que ele é indexado à inflação, e quando passa esse período, recalcula, a tarifa normalmente tem variações muito abruptas, e isso tem sido fonte de muitos problemas aqui dentro da agência. Então, tivemos a proposição, que também tivemos muitas contribuições importantes, que fizemos ajustes. Os outros temas foram contribuições até no sentido de manter a posição da agência, de que a isonomia, que o tratamento entre os geradores de ACR e ACL deve ser permanecida, deve ser promovida pela ANEL, hoje existe essa diferenciação entre esses ambientes, e mantivemos também a posição inicial do AIR sobre a estabilidade da TUS de G. Então, basicamente aqui o caso da nossa situação problema, em que a gente tem um sinal que ele é um tanto incoerente com o mercado de potência que nós temos. Então, se a gente pode ver ali naquele gráfico do meio, ele mostra qual é a relação de potência de geração sobre carga, e que no norte e nordeste a gente tem muito mais contratação do que no sul e sudeste, só que quando nós vamos ver as tarifas, a gente vê que as tarifas do norte de geração são menores, em contrapartida com as tarifas de geração do sul, acontece a situação análoga para a carga. Embaixo aqui eu mostro os gráficos de boxplot, que mostra essa relação, onde as tarifas de geração do norte e nordeste estão menores do que a do sul e sudeste, e o inverso para a carga. E, na verdade, a sinalização dela, você vê que as caixas estão bem próximas umas das outras. Então, na verdade, a gente tem um sinal muito próximo de uma média Brasil. Bem, então, mostro aqui as alternativas que nós estudamos. as que estão em preto foram as colocadas na CP39, na abertura da primeira fase, e essas em vermelho aí, as que a gente estudou com mais afinco após a CP39. As alternativas 2, 3 e 4, a gente viu que não tinha como evoluir, e aí focamos nessas outras. Como colocado, essa alternativa 2A foi a que a gente apresentou inicialmente para a CP39, e era uma alternativa em que a gente via que o sentido das tarifas tinha razoabilidade, mas que gerava situações muito extremas ainda, ou tarifas muito baixas na região sul, ou muito altas na região norte e nordeste. E aí fizemos exercícios para tentar calibrar isso, utilizamos aquelas configurações do fator de ponderação, principalmente para calibrar o fluxo das linhas, e aqui cabe destacar que a gente tem um sistema, que temos uma rede que é muito ociosa, só para eu terem noção, cerca de 75% da rede tem um carregamento abaixo de 30%. Então, é uma característica do setor em que temos muitas redundâncias na rede que faz com que esse carregamento seja baixo. A questão é que quando a gente utiliza desse mecanismo do fator de ponderação, ele acaba nivelando muito as tarifas. E vou mostrar mais à frente. Acabou que fomos colocados aqui em uma situação de impasse, porque a gente percebeu que pelo despacho proporcional unificado, a gente não conseguiria ter uma arrecadação razoável e uma precisão tarifária. Quando a gente pensou aqui no que a gente faz hoje e vimos que se a gente buscasse uma alocação da RAP que pudesse fazer com que tivéssemos uma racionalidade do sinal econômico, a gente conseguiria ter um processo tarifário melhor. Com mais precisão. E foi isso realmente que aconteceu. E vou explicar aqui para vocês como é que consiste isso. Então, hoje, nós fazemos um cálculo em que a gente pega a receita da rede básica, ela é rateada aí entre geração e carga, em torno de 50%, e é colocado isso para o Nodal fazer um cálculo tarifário, em que saem lá tarifas de geração e de carga. O que a gente está propondo aqui seria um estágio intermediário a esse, em que a gente fizesse um processo de alocação da RAP que emulasse um mercado de potência, uma situação de mercado de potência, em que fosse estabelecido matematicamente qual seria o percentual devido para cada submercado de geração e carga. E, a partir dessa alocação, a gente daria a precisão da tarifa, por meio do método Nodal com despacho por submercado. Então, o método basicamente consiste em a gente avaliar os montantes de líquidos em cada submercado. Então, a gente verifica ali para cada montante líquido entre geração e carga e vemos quais são os fatores em relação a esse multilíquido total. E, por meio desses fatores, a gente consegue construir uma divisão de receita em que a gente tem aquela divisão ali entre geração e carga. Então, independente das alternativas estudadas, a gente percebe que o quanto de RAP por submercado não varia praticamente. Então, aqueles valores que a gente mostra ali, 4,5 bi no sul, em torno de 14 no sudeste, 5,7 ali no nordeste e 3,8 no norte, eles não variam muito entre as alternativas estudadas, não. O que vai variar é o quanto se aloca para cada segmento pagante, carga e geração. Bem, mostro aqui para vocês aqueles gráficos de boxplot que a gente havia feito considerando aquelas alternativas que foi para a CP39, que é a alternativa 2A, e a variante dela estudada. Então, o que a gente percebe quando a gente utiliza o fator de ponderação é que a gente aproxima as caixas dos submercados, mas, em compensação, a gente achata muito. Então, a gente percebe que as tarifas ali, do sul principalmente, ficam praticamente todas niveladas. E aí, com essa alternativa 1A, a gente consegue dar coerência ao sinal locacional, ou seja, tarifas de geração no sul-sudeste menores do que o norte-nordeste, análogo para a carga, e conseguimos dar diversidade tarifária, ou seja, possuem ali pontos, no mesmo supermercado, que podem ter tarifas diferenciadas. E ali, o mapa de calor consegue mostrar ali essa complementariedade tarifária entre carga e geração. Bem, por fim, comentar sobre a questão da estabilidade na Tustigê, que é a proposição da área em relação ao que a gente faz hoje, que é aquela tarifa média estabilizada. Foram propostos alguns aprimoramentos e que foram acatados. Um deles é considerar o peso na tarifa controlada, antes era um peso zero, peso 100%, considerar 80% e preso na tarifa da barra de 0% para 20%. E também a utilização aqui de parâmetros econométricos para construir evolutório, que seria a inflação, que é o IAT, ao invés de utilizar a mediana da RAP, ou seja, que seria recalculada a cada ciclo, a gente utilizaria aqui uma medida de risco, em que a gente calculou essa medida de risco, seria 5%. 5%. A ideia é ter esse valor fixo também. Então, a partir disso, a gente construiria uma envoltória, que seria aquelas faixas pretas, limite superior e inferior, em que, na partida, a gente estaria a tarifa controlada, que é a laranja, igual ali a tarifa da barra do ciclo, calculada, mas que, a depender do sinal locacional, que é a linha tracejada, a gente vê que ela pode volatilizar bem ao longo do tempo, a tarifa controlada, ela bateria nesses limites. Em alguns momentos, seria até a própria tarifa da barra, como, por exemplo, ali no ciclo 25 e 26, a tarifa controlada é a própria tarifa calculada no ciclo. Então, de forma que, aqui, independente de prazo, não teria equivalidade tarifária, ou seja, ficaria dentro dessa faixa aí, de uma forma perene. Então, os geradores saberiam de antemão qual é a regra e como essa tarifa se comportaria ao longo do tempo. Aqui, só insiro aqui uma simulação, considerando aqui um gerador que já existe hoje, como é que ele entraria nessa regra. Então, hoje, ele tem uma tarifa que é uma tarifa estabilizada, que é aquela linha verde, que ela só é atualizada pela inflação, ou seja, ele só tem um viés aqui de alta dessa tarifa, e que, em um determinado momento, por exemplo, ali no ciclo 23, no ciclo 24, 25, ele teria o recalculo dessa tarifa estabilizada. E, nessa situação, ele passaria aqui a ter um primeiro período de transição, em que seria adotado um terço da tarifa nova, que seria a tarifa laranja, e dois terços da tarifa verde, que é essa tarifa barra verde mais escura. num segundo momento, mais um período de transição, que seria, ao contrário, dois terços da tarifa nova e um terço da vigente. E, por fim, ali no ciclo 26, 27, entraria na envoltória, a gente vê aí que as linhas verde e laranja coincidem, passariam até aí, todos os geradores que acessam esse ponto de conexão, passariam até essa mesma tarifa. Bem, é isso, agradeço, obrigado. Obrigado. Eu quero, inicialmente, dizer que, agradecer a apresentação feita pelo Denis e a esse trabalho que foi desenvolvido por ele, junto com o Cerrado, sobre a liderança dos dois, na SGT, mas que envolveu, claro que, toda a equipe da SGT. Já fizemos, inclusive, reuniões técnicas em que houve a participação de todos os gabinetes, então, acho que foi também algo muito relevante e muitas dúvidas foram esclarecidas ali durante essas reuniões técnicas. Também agradecer a participação aqui da nossa equipe na diretoria e que teve a coordenação do Vitor, que está aqui presente, que coordenou esse trabalho, mas que houve aí a participação de toda a equipe da diretoria no meu gabinete. Então, eu quero enfatizar essa dedicação que tiveram sobre esse tema, que não é um tema simples, mas a proposta que foi apresentada na minha percepção é uma proposta inteligente, que foi a alternativa, um ar, que foi proposta e ajuda a resolver algo que é muito complexo e muito importante para a ANEL. Eu acho que é um marco para a ANEL essa evolução e vamos possibilitar que a ANEL estabeleça tarifas mais adequadas para os usuários do sistema de transmissão, usuários da rede de modo geral e permitindo expansão da transmissão ocorrendo de forma mais apropriada e mais justa. E eu tenho sempre repetido aqui a nossa preocupação e falei muito sobre isso hoje pela manhã, que é a nossa preocupação com a adequada alocação de custos e eu acho que aqui nós, e de riscos também, e aqui a gente está dando um passo importante para equilibrar essa alocação. Então, eu quero dar uma ênfase a esse ponto porque realmente esse trabalho é uma das evoluções nessa melhora ou nessa equilibrada da alocação. O assunto, claro que não é trivial, é um assunto complexo. As áreas da ANEL já vêm se debruçando sobre esse tema há algum tempo. Como disse o Denis, no início de 2018, a SGT, ela apresentou um estudo inicial de aprimoramento do cálculo da TUSTE e uma primeira consulta pública, o que hoje é a tomada de subsídios e já avançando nesse tema e desde essa época a ANEL vem se debruçando sobre o assunto. Nós abrimos a primeira fase da consulta pública com 90 dias de duração e antecipando a necessidade de um trabalho, de um debate com todas as instituições que atuam no setor, nesse segmento, as associações e agentes e como eu mencionei no relatório, várias associações se manifestaram nessa consulta pública. Também fizemos inúmeras reuniões com os agentes, não só internas, mas também com os agentes para discutir o assunto. Fizemos reuniões com a Beólica, com a Besolar, com o ONS, com os geradores e com vários outros que são, de alguma forma, afetados por esse trabalho da ANEL. Nessas reuniões, nós detalhamos as alternativas que foram encaminhadas na A e R, número 2. E, como resultado dessas discussões, nós prorrogamos, como eu disse também no relatório, por 15 dias. Então, dada a importância do tema, embora fossem 90 dias de consulta pública, mas, mesmo assim, nós entendemos que valeria a pena ampliar para receber outras contribuições. E essas contribuições foram importantes e levaram a SGT a uma reflexão para propor uma alternativa que seria melhor para o objetivo que tínhamos em vista. Eu acho que a ANEL vai ter que trabalhar para intensificar o sinal locacional, que é esse o objetivo, com o pagamento proporcional e adequado para quem utiliza a rede. e, como disse o Denis, a gente tem algumas distorções, inclusive aquelas distorções que foram apresentadas na tela em relação à carga e geração no norte em relação ao sudeste. Eu acho que isso também é um... essa proposta que foi apresentada pelo Denis, ela ajuda a resolver essa questão. então eu trago aqui nesse voto uma proposta de abertura de uma segunda fase para discutir essa alternativa que foi denominada de um A para que a gente possa colher mais informações, para que a gente possa realmente aperfeiçoar os procedimentos e ter tarifas e distribuição de custos e riscos de uma forma melhor. Eu também acho que a proposição ela não foi acho não, ela não foi prevista na AIR no AIR inicial e então é necessário realmente a abertura dessa segunda fase da consulta pública e estamos propondo aqui 45 dias para a duração dessa nova consulta. E nós se nós somarmos todo o tempo considerando a primeira e a segunda fase nós estamos falando de algo em torno de 150 dias para discussão com a sociedade o que eu acho que é bastante relevante e importante por conta da importância e da complexidade do assunto. Eu vou pedir aqui licença para o diretor André o diretor Sandoval e o diretor Efraim para considerando inclusive a apresentação de forma muito didática conseguiu se havia alguma dúvida todas elas foram superadas com a apresentação do Denis então eu vou pedir licença para não ler a fundamentação e passar também considerando essas observações que fiz passar diretamente a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos processos número 48500-0038-82-2011-11 48500-0015-52-2018-68 e 48500-005908-2020-57 voto por instaurar segunda fase da consulta pública número 39-2021 com período de 45 dias por intercâmbio documental para obtenção de subsídios referentes ao relatório de AIR número 1 de 2022 que trata do resultado preliminar da análise de aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e às tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 KV e 138 KV TUSDG bem como das minutas dos submódulos 7.4 9.4 e 10.5 o anexo 5 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET é o voto em discussão a matéria boa tarde senhores diretores eu também gostaria aqui de fazer aqui alguns comentários em função da excelente apresentação feita pelo Denis e pelo Cerrato porque ambos trabalharam arduamente nesse processo eu não participei da reunião técnica doutor Elvio mas no mesmo dia eu pedi que ambos fossem apresentar a proposta lá para o nosso gabinete para mim especialmente que é um tema que eu de alguma forma eu me interesso bastante e aqui a grande a grande beleza de todo esse processo que eu queria registrar o estudo que foi feito ele foi muito aprofundado nota-se pelas conclusões que foram tiradas e sinais muito relevantes aqui que o processo traz à superfície então quando a gente vê por exemplo que a tarifa de geração no nordeste ela é maior desculpa ela é menor do que a geração do que a tarifa que é paga pela geração na região sul-sudeste-centroeste é claro que a região nordeste ela tem um exuberante potencial principalmente renovável mas em mercados mais sofisticados uma grande procura nesse caso aqui por geração instalação de geradores deveria fazer com que essa tarifa subisse um pouco mais e é o que é o mesmo sinal também no caso da geração na região sudeste-centroeste o mesmo raciocínio para carga então o que é que você tem ao fim e ao cabo você tem uma tarifa paga pela carga na região nordeste que ela é maior do que na região sul-sudeste-centroeste e você acaba diretor André por uma análise de viabilidade de qualquer empreendimento que vá se instalar na região nordeste ela paga uma tarifa de transmissão mais cara do que na região sul-sudeste-centroeste o que somado a isso como uma tarifa de baixa tensão que também já é mais cara na região nordeste nós temos aqui claramente uma desigualdade regional muito grande o que pode explicar em muita além de outros aspectos socioeconômicos explicar porque é que não há uma industrialização tão relevante na região nordeste não apenas por isso mas isso pode ser um dos fatores é claro que a questão do potencial já é uma coisa diferente o potencial na região nordeste ele é muito grande de renováveis e se esperaria claro que uma procura maior por conexão naqueles pontos deveria elevar o valor da tarifa sob o ponto de vista da metodologia funcionar de forma aderente com esses sinais e isso é que o diretor Elvio traz para a discussão que é bastante relevante um outro ponto que eu também queria destacar e eu fiz esse comentário tanto para o Dennis como para o Serrato é o nível de carregamento do sistema de transmissão 30% então vejam que é um aspecto que o planejamento deve se debruçar porque nós estamos claro temos requisitos de confiabilidade de redundância mas nós estamos contratando um sistema de transmissão para utilizá-lo em média 30% isso merece uma reflexão dos órgãos de planejamento e aí um ponto trazido que a grande vamos dizer assim a grande sacada do processo vamos assim dizer essa eu vou chamar aqui de normalização pelo custo da RAPI em cada submercado isso foi espetacular porque aí você consegue e aí vem o último ponto dessa metodologia que está sendo trazida que é exatamente a transição ou seja há uma distorção encontramos uma forma de trabalhar essa distorção mas ela não pode ser imediata exatamente em função dos valores que temos de previsibilidade e transparência previsibilidade em especial então haverá uma transição e os agentes podem já se adaptar ex-antes com essa com essa essa realidade que deverá ocorrer tão logo o processo seja concluído com os aprimoramentos que estão agora apontados e outros que poderão vir então apenas para dizer que fico realmente bastante bastante feliz com esse nível de trabalho que o regulador brasileiro faz porque não foi e esse assunto não é trivial o Denis foi aluno de mestrado na UNB quando eu também fui aluno então de alguma forma esses assuntos aqui eles acabaram a gente acabou lembrando de algumas discussões que são a nível de mestrado e doutorado o nível de aprofundamento que a gente viu nessa proposta de voto então parabéns mais uma vez eu queria aproveitar só fazer uma observação diretor Sandoval que em relação ao fato que você disse que não participou da reunião técnica mas o seu gabinete estava presente não só o seu com a Elvira participando também o gabinete do diretor Efraim que participou com a Alexandra e com no caso da diretora Elisa com a Isabela e a Diane também participou e o gabinete do diretor André também estava presente acho que o Kugler se não me engano o Cristiano entrou e todos fizeram ponderações muito importantes então as dúvidas ali que foram levantadas foram muito úteis para que nós firmássemos o entendimento de que essa alternativa que foi apresentada e que deve ser obviamente submetida ao escrutínio público ela realmente ajuda a resolver algo muito importante que são as distorções que nós vimos e aí mérito para a SGT de novo porque identificou além dessa proposta identificou de forma muito clara essas distorções que estavam acontecendo no sistema eu acho que eu queria fazer essa referência para até agradecer as contribuições dos gabinetes que foram muito relevantes e só destacar eu não participei porque chocou o horário no momento mas o tema era tão relevante que eu fiz questão de ato contínuo solicitar que fossem apresentados para nós e que eu já como já dito aqui os achados aqui foram foram espetaculares Sandoval só pedir eu não entendi a primeira parte da sua reflexão com relação às tarifas no nordeste relacionado com a tarifa B na realidade eu disse eu disse o seguinte que a tarifa de transmissão a tarifa paga pelo a tarifa de transmissão paga pelos geradores que se conectam na região nordeste ela é menor do que a tarifa paga pelos geradores que se conectam na região sul, sudeste, centro-oeste essa é a parte da geração a parte da carga é o contrário o consumidor na realidade os usuários do sistema de transmissão na região nordeste eles pagam uma tarifa os usuários da carga pagam um valor acima dos valores que pagam os usuários os consumidores vamos dizer assim que é o segmento carga na região sul, sudeste e centro-oeste isso sob o ponto de vista de transmissão e além disso eu citei também que os consumidores da região nordeste tem uma tarifa de baixa tensão também elevada são esses dois movimentos que eu coloquei não necessariamente é claro que uma coisa pode influenciar na outra porque o custo da transmissão ele ele é rebatido também para o consumidor de baixa tensão mas há os outros componentes que compõem a tarifa energia encargos tudo mais é que durante a técnica eu tive até a oportunidade de fazer um um pouco das reflexões doutor André e reflexões que a gente já tinha feito aqui neste colegiado na época que Barca Arena ganhou aquele leilão de térmica a 189 reais né e o que que a gente observa né naturalmente hoje a gente tem o nordeste o nosso nordeste é carregado de possibilidades de geração renovável e isso cria ali um mercado extremamente pujante o ambiente de geração no entanto essa geração não fica lá ela tem que vir aqui para o centro de carga né e isso de certa forma distorce aqueles valores de tarifa que a gente vê no leilão lá porque no fundo no fundo e a cabo nós não temos uma tarifa do que que custa isso no final do dia né e doutor Sandoval tocou num tema que a gente também tocou lá na técnica que é a questão do carregamento e que reflete toda uma questão de análise por parte do planejador veja que a gente está fazendo leilão nós estamos fazendo leilões e tem algo interessante com relação a algum nível de aprendizado no PCS doutor André e doutor Elvio e doutor Sandoval no PCS nós restringimos o norte e o nordeste de participar do PCS percebam doutor André que ninguém questionou ninguém veio aqui na nossa casa eu fui o relator do leilão questionar por que que o nordeste não estava entrando e por que que o norte não estava entrando e uma resposta muito clara tomada no ambiente do ministério do formulador da política pública dessa casa também por uma razão pura e simples não cabe pronto não cabe se não cabe paciência hoje de manhã nós abrimos uma consulta pública para a questão de regulamentar o artigo primeiro do decreto que versa sobre a alteração do modelo de concessão de outorgas no sentido de verter as fases da informação de acesso veja bem os contornos que a gente quer dar para não dizer uma simples palavra não cabe só isso não cabe não adianta eu querer entrar na minha casa que não cabe entendeu aí doutor Sandoval o que o senhor coloque a mais pura verdade 30% de carregamento de uma rede talvez está faltando o planejador sinalizar onde ele quer a geração em todas as palestras que a gente vai o Brasil vem liderando a questão da transição energética e por que que o Brasil lidera porque o Brasil tem um leque de opções lembro quando eu fui falar no primeiro seminário do Cone Bem teve eu e o doutor André em Portugal eu fui falar sobre a sobre as oportunidades de Brasil e aí a gente chega com muito muito ímpeto e diz o seguinte o Brasil é um emaranhado de sorte tem água tem vento tem sol tem biomassa tem o o que doutor André foi surpreendido uma vez nós temos um como é que é o nome pré-sal caipira que a gente escutou por que porque nós temos aí uma geração a biomassa extremamente pujante também recentemente eu fui aqui em em Aporé do grupo Nardini onde a gente jogou uma térmica de 75 mega na sua capacidade máxima a bagaça de cana doutora e aí a gente olha todas essas magníficas possibilidades e talvez não estamos sabendo usá-las com racionalidade e colocando cada qual no seu devido momento eu e o doutor André tivemos lá na CNMC e eu fiz a pergunta para o regulador espanhol e ele falou assim não a gente só passou a usar os demais recursos quando a gente esgotou a mais barata que era a água a pergunta que eu digo e que é bom a gente se fazer e eu falei isso na técnica será será doutor Sandoval que um consumidor lá do Acre lá de Cruzeiro do Sul está pagando para gerar no Nordeste e entregar no Sudeste ao fim do dia é justo talvez essa energia não chegue ao preço que se compra no leilão com certeza não falta esse cálculo nosso nossa casa tem expertise mas falta esse cálculo esse cálculo não saiu ainda então o que que acontece o planejador está pensando onde a gente tem margem de escoamento o senhor falou 30% mas o bipolo Porto Velho Araraquara 7,200 aproximadamente capacidade no período seco Santo Antônio estava gerando 200 megas Belomonte estava com todas as máquinas paradas gerando 250 megas uma turbina de Belomonte a 800 e todo aquele sistema da BMT parado será que isso tem alguma racionalidade será que não estava na hora de a gente pensar em volta uma geração eu falei que o norte e o nordeste estavam proibidos ninguém reclamou ninguém entrou ninguém caçou confusão será que seu planejador falar o seguinte no período que eu tenho um problema de seca período seco no Rio Madeira em Belomonte eu poderia ter uma geração adicional ali do lado bem concatenada com aquela região talvez poderíamos consumidor brasileiro pagou três térmicas no nordeste esse ano na crise porque elas não podiam despachar não tinham condições será que a gente está botando os pesos e o doutor Elvio sempre coloca aqui o grande segredo é conseguir alocar os custos no lugar certinho será que a gente está conseguindo isso com a transmissão será que com a transmissão a gente está dando o sinal correto doutor Efraim mas isso aqui não é problema do regulador isso aqui é problema do planejador não o regulador também pode começar a botar os seus sinais do que ele pretende porque senão doutor Sandoval a gente vai ter aí tirando uma conta simples que o senhor colocou a gente vai ter três a quatro sistemas de transmissão transmissão no país sendo que às vezes era necessário só um bem utilizado e racionalmente bem utilizado então hoje o que o doutor Denis nos traz na relatoria do doutor Elvio aqui o doutor Elvio deu a oportunidade para que nós pudéssemos aí só pesar um pouco os argumentos trazidos na técnica e conforme o doutor Sandoval falou chamamos as pessoas no gabinete conversamos conversei muito com a doutora Alexandra sobre o tema por quê porque ainda tem mais um detalhe doutor Sandoval informação de acesso doutor Sandoval vai entrar com a solar que tem capacidade fator de capacidade talvez de 0,19 versus uma fonte que tem aí uma capacidade de injeção um pouco mais flat não existe critério entra quem chegou primeiro mas o consumidor paga será que ele está pagando bem essa linha será que ele está realmente pagando de forma correta será que se ele entendesse ele escolheria essa essa geração ou esse modelo então esses são são vários pontos que a gente coloca e que é o que eu escutei do doutor Denis da SGT e de todo o time que estava instruindo o processo e também do doutor Elvi e sua equipe talvez a gente não consiga chegar no ponto ótimo mas aqui pelo menos a gente já está dando um avanço mas ainda assim cutuca a cabeça da gente essas grandes coisas que a gente vê aí hoje a gente teve aqui o pedido de jogar o custo ainda para frente doutor Efraim doutor Elvi para muito mais doutor Sandoval do que só essas reflexões que a gente tem ainda quando o cara ainda quer dizer assim se joga joga para o consumidor no último o último para da ponta ali é o tal do consumidor a Maria e o seu José que vão pagar a conta é bom né dividir com muitos esse é um ponto interessante então assim hoje a gente está abrindo aqui a possibilidade de conversar com a sociedade mas todos esses pontos trazidos realmente eles são pontos que castigam a gente de vez em quando que a gente vai refletir sobre eles talvez a gente não esteja e foi simples muito simples não cabe no PCS foi simples não cabe ninguém reclamou agora hoje a gente compra geração onde não é necessário onde não é necessário brinquei até com o doutor Elvi doutor André na técnica que se eu e eu e vossa excelência vamos decidir plantar banana a gente não vai plantar longe do centro de consumo vai tentar encontrar onde é o caminho mais perto e onde tem a melhor solução para aquele plantio mas sempre próximo de onde eu vou tentar ter a menor logística possível para levar no setor elétrico não no setor elétrico eu lembro que o doutor Heiv fez um estudo de PCHs aqui próximo do centro de carga que ela saiu um pouco mais cara saiu um pouco mais cara vendo a geração para a questão de leilão mas talvez a gente fosse fazer o cálculo no final do dia talvez elas se tornassem bem competitivas mas enfim esses cálculos ainda não foram feitos então são só essas considerações acredito que a gente já está dando um grande passo parabenizar ao doutor Elvio pelo trabalho que foi feito parabenizar toda a equipe da SGT na pessoa do doutor Denis e do doutor Serrato pelo trabalho que ora trazem para esse colegiado apreciar e deliberar e espero que no fechamento da consulta pública doutor Elvio a gente tenha aí uma solução que comece pelo menos equilibrar essa balança ok em votação acompanha o relator também acompanha a proposta de voto do relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública 39-2001 com um período de 45 dias é que era bom dizer a data inicial doutor Elvio pode ser na quinta-feira ou seja dia 31 dia 30 é amanhã mas consegue abrir amanhã eu acho melhor deixar mais seguro dia 31 eu deixo amanhã para providenciar os atos aí fica para segunda-feira mas esse 13 você está falando de quando Vitor ah tá teria alguma dificuldade de publicar esse ato ainda hoje não a gente consegue consegue conseguir agora eu preferia manter o prazo então fica dia 30 e encerra dia 13 que pese 13 sexta-feira é sempre complicado então vamos instaurar a segunda fase da consulta pública iniciando dia 30 com prazo de 45 dias para o intercâmbio documental que é a consulta pública já é intercâmbio documental audiência pública que é presencial para a obtenção de subsídios referente ao relatório de análise de impacto regulatório 1-2022 da SGT que trata do resultado preliminar da análise de aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso do sistema de transmissão TUS e às tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV TUS de G bem como das minutas do submódulo 7.4 9.4 10.5 o nexo 5 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET próximo item item 5 da pauta processo 48.500 000 715 barra 2022 traço 71 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão de transmissão relativos aos empreendimentos solicitados com data de revisão em julho de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra a resolução normativa número 1003 de 1º de março de 2022 aprovou a versão 4.0 C do submódulo 9.1 que estabelece conceitos e parâmetros aplicáveis aos processos tarifários para todos os ativos de transmissão e do submódulo 9.2 dos procedimentos de revisão tarifária PRORET que estabelece os conceitos gerais e a metodologia aplicável à revisão periódica dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica otorgados mediante licitação na modalidade de leilão público de acordo com o submódulo 9.2 do PRORET a revisão periódica se fundamenta no contrato de concessão específico de cada transmissora podendo abranger os seguintes itens atualização do custo de capital de terceiro da receita ofertada no leilão aplicável às transmissoras com cláusula específica de revisão nesse item aplicação dos ganhos de produtividade nos custos operacionais para as empresas com cláusula específica de revisão nesse item revisão dos valores de RAP estabelecidos provisoriamente pela ANEL referente às novas instalações para as concessionárias que possuem autorização de reforços e melhorias e captura em favor da modicidade tarifária de parcela dos ganhos denominados de outras receitas a tabela 1 a tabela 1 da lista que está no voto a tabela 1 lista as 70 concessionárias licitadas cujas receitas passarão por revisão em 2022 nos itens apontados no parágrafo que eu acabei de mencionar observa-se que as 69 transmissoras terão a RAP ofertada reavaliada o item A 29 apresentaram ativos incrementais reforços e melhorias no caso passíveis de revisão da receita que está no item C e 16 declararam outras receitas que está no item D então aqui a tabela 1 apresenta esse conjunto de concessionárias de transmissão para por meio do ofício circular número 6 de 7 de fevereiro de 2022 a superintendência de gestão tarifária SGT e de fiscalização econômica e financeira SFF solicitaram às concessionárias da tabela 1 que constam da tabela 1 as informações necessárias para o cálculo dos índices de reposicionamento tarifário referentes a RAP ofertada no leilão e a RAP dos reforços e melhorias em 14 de março de 2021 na décima sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 25 de março de 2022 a SGT apresentou os resultados preliminares da revisão tarifária das transmissoras licitadas e relacionadas na tabela 1 o relatório Procuradoria Senhoras diretores a Procuradoria não tem considerações a fazer nesse momento Bem da mesma forma que no caso anterior eu fiz uma solicitação a SGT que promovesse aqui uma apresentação técnica para facilitar o entendimento de todos em relação ao que está sendo discutido e nesse caso o Serrato vai fazer essa apresentação Boa tarde diretores boa tarde diretora Elisa Boa tarde ouvintes eu vou fazer uma breve explanação aqui praticamente para mostrar os resultados preliminares que nós vamos ter nessa abertura da consulta pública bem doutor Elvio já citou são quatro itens que fazem parte da revisão de uma transmissora licitada ali está em ABCD o doutor Elvio já falou que a atualização do custo de capital de terceiros daquela receita ofertada no leilão é ofertada no leilão são transmissoras licitadas a aplicação de ganhos de produtividade a revisão também dos valores das reforças e melhorias e ainda nesse momento a gente aproveita para capturar para a modicidade tarifária uma parcela das outras receitas aqui é importante dizer que a aplicação dos ganhos de produtividade nesse momento nós consideramos igual a zero em consonância com a consulta pública 64 da SRM consulta pública 64 de 2021 que está definindo esse valor e é uma consulta que está no final do já está sendo finalizada então para esse momento a gente está considerando esse valor igual a zero bem são essas 70 concessionárias que vão passar por revisão na tabela ali à direita a gente vê aquelas que vão ter a receita licitada revisada e à esquerda à direita a gente vê as demais que vão ter todas vão ter receita licitada revisada mas também que possuem reforços e melhorias que tiveram reforços e melhorias autorizados ao longo do tempo e que nesse momento já está em fase de revisão e ali ainda há mais na última coluna as 16 concessionárias que têm outras receitas para serem capturadas para a motricidade tarifária bem aqui eu queria ressaltar só a quantidade de transmissoras no total a cada ano uma quantidade cada vez maior de concessionárias tem passado por revisão isso é normal o número de concessionárias de transmissoras tem aumentado mas esse número realmente aumenta num passo bastante acelerado em 2020 foram 25 concessionárias em 2021 foram 40 e agora nós estamos com 70 essa 70 somando só de planilhas que a gente faz são 70 mais 30 são 100 planilhas de cálculo para calcular no final das contas os indicadores finais de reposicionamento tarifário bem falando rapidamente aqui o que é revisar a rápida ofertada é você atualizar alguns parâmetros ali estão a taxa de juros de longo prazo índice de inflação e também algum num caso específico rendimento real de títulos públicos somando revisando esses valores mais os parâmetros adotando os parâmetros e fórmulas que já estão no contrato de concessão e no pro-ret a gente chega a esse valor do novo custo de capital de terceiros e nesse novo custo atualizando nos fluxos que nós temos de financeiros nós chegamos a rápida ofertada revisada bem ali colocando em números agora vamos temos uns números preliminares que nós estamos agora apresentando para abertura da consulta pública hoje para essas concessionárias eu não vou dizer 70 porque a eletro sul aí sai então são 69 eletro sul tem um contrato antes de 2007 e portanto ela não passa por essa revisão mas para 69 concessionárias hoje a RAP vigente delas é de 5 bilhões vejam ali que o número ali está em milhões mas é vezes mil então são 5 bilhões 143 milhões com a revisão número preliminar passaria a 5 bilhões 690 milhões é um aumento nominal de 10,6% nominal se a gente considerar a inflação do período desse ano esse número é de 0,6% real então essa revisão para essas 69 concessionárias para esse essa parte da RAP licitada o impacto é de 0,6% estou falando ali que a estimativa são preliminares porque a gente ainda não tem a taxa do TJLP desse próximo trimestre nós não temos o índice de inflação então ali nós temos os valores de junho de 2022 como estimativa de inflação e de taxa que a gente aplicou para a revisão de RAP de reforços e melhorias já dependemos aqui das próprias concessionárias que nos repassam o laudo de avaliação desses reforços e melhorias que foram implementados autorizados e implementados nas suas concessionárias no caso tem essa revaloração dos ativos as credenciadas empresas de consultoria revaloram esses valores esses ativos uma nova taxa de depreciação também que é calculado e aí a gente calcula e aplica o novo OEC que nesse caso aqui é regulatório nas revisões subsequentes quer dizer na primeira revisão tem esse trabalho para as revisões que já passaram pela primeira na segunda terceira revisão de cada concessionário é mais fácil esse valor já foi blindado e aí a gente aplica apenas o novo OEC bem de novo com os parâmetros e fórmulas que já existem nos contratos de concessão no PRORET a gente consegue calcular a RAP revisada dos módulos dos reforços e das melhorias esse é o processo basicamente ali já colocando em números agora a gente não tem mais a casa do bilhão agora é a casa dos milhões hoje todos esses módulos esses ativos de reforço e melhorias eles pagam corresponder a uma RAP de 258 milhões passaria a 320 milhões nessa estimativa preliminar que nós estamos fazendo isso nominalmente dá 24% e como ali a gente está fazendo relativo a um ano real é um aumento de 12,8% e aí digo também que são preliminares porque além do crivo que a SGT já teve da análise que a SGT já tem a gente vai contar ainda com a avaliação da SFF da SCT que sempre faz um segundo olhar sobre a revaloração sobre esses laudos que foram entregues para a SGT aqui a gente coloca mais um item que é a questão das parcelas de ajuste porque essas RAPs revisadas dos reforços e melhorias na verdade elas são pagas retroativamente ao início da operação de cada módulo então com isso cria uma parcela de ajuste que vai ter que retroagir lá ao início da operação do módulo e aí estão os valores que seria de 90 milhões 90,9 milhões e que dá uma parcela de ajuste anual por volta de 18 milhões anual porque ela paga apenas nos próximos cinco anos nos próximos cinco ciclos até a próxima revisão bem quantas outras receitas só para dizer que são essas 16 concessionárias que totalizaram ali 1,45 milhão de captura por ano que a gente vai conseguir com essa metodologia de captura de outras receitas para modicidade tarifária por fim aqui a gente coloca um pouquinho de como nós estamos realizando esse procedimento de revisão e desde o ano passado nós aplicamos um procedimento bastante exitoso que a SGT encaminhar as transmissoras planilhas já pré-preenchidas ou seja nós encaminhamos as planilhas de cálculo já com as informações existentes se o ativo está blindado então já coloca o valor do ativo a parte de RAP ofertada também já conseguimos preencher deixando para as transmissoras apenas completar essas planilhas com as informações provenientes do laudo de avaliação e de outras receitas que a gente precisa para complementar e nós temos sido muito felizes e nesse ponto a gente agradece as empresas pelo olhar minucioso que eles têm feito tanto com relação às informações que a gente coloca os dados que a gente coloca que a gente pede para eles darem uma olhada se não tem erro e geralmente encontra-se algum erro e também pelos apontamentos que eles fazem porque eles vão ali se aprofundam nas planilhas nos cálculos e nesse ano essas concessionárias apontaram questões bem profundas elas realmente analisam os cálculos e nesse caso nós apontamos aí que foram esses apontamentos que nós já conseguimos dar uma resposta nesse momento no caso ali várias acatadas algumas não acatadas outras parcialmente acatadas mas a riqueza desse processo é bastante grande porque nesse momento da consulta pública eles conseguem verificar aquilo que eles apontaram nossa resposta e até conseguir dar uma réplica para as nossas justificativas então a consulta pública fica muito rica e diminuiu significativamente o número de recursos posteriores porque a gente consegue já travar uma discussão ali nesse momento deixando já o resultado final bem próximo de um consenso e para recurso ficam realmente resíduos muito pequenos de discussões que não conseguimos ao longo desse processo então isso foi a apresentação agradeço a todos obrigado bom da mesma forma que no processo anterior eu quero agradecer aqui ao a dupla Denis e Serrato e aí dois craques aí que batem o escanteio e chutam para o gol representam bem a competência instalada na SGT então quero agradecer a apresentação o Serrato da mesma forma que o Denis anteriormente fez uma apresentação de muita objetividade que nos deixou claro o que está sendo proposto e como ele disse são 70 concessionárias então um trabalho considerável para a SGT então são 70 concessionárias de transmissão que foram licitadas e que tem data de revisão tarifária em julho de 2022 e nesse processo são analisados em quatro tópicos como eu disse e também o Serrato confirmou o primeiro atualização do custo de capital de terceiros da receita ofertada no leilão é aplicável às transmissoras com cláusula específica nesse item cláusula específica de revisão nesse item são 69 que possuem essa condição a aplicação segunda é a aplicação dos ganhos de produtividade nos custos operacionais para as empresas com cláusula também específica de revisão neste caso vamos utilizar o valor zero e o Serrato fez essa observação que historicamente utilizado informa que serão se encontra sob minha relatoria também o regulamento sobre esse item e no presente momento a SRM está finalizando a análise das contribuições da consulta pública e em breve nós vamos trazer isso para deliberação no colegiado o resultado deste regulamento não influencia este processo que estamos discutindo hoje somente nas revisões futuras terceiro a revisão dos valores de RAP estabelecidos provisoriamente pela ANEL referente às novas instalações para as concessionárias que também possuem autorização de reforços e melhoria nesse caso são 28 concessionárias e quarto lugar a captura em favor da modicidade tarifária de parcela dos ganhos denominados de outras receitas que são 16 concessionárias então estou aqui repetindo para reforçar aqueles pontos que foram destacados pelo Serrato como resultado dos quatro tópicos temos que o índice de reposicionamento econômico médio também como estou aqui enfatizando aquilo que falou o Serrato é de 10,63% é esse o número que estamos levando para consulta pública ao diretor André diretor Sandoval diretor Elisa que todos os interessados terão 45 dias para estudar e contribuir considerando essas observações e considerando a apresentação realizada pelo Serrato também quero agradecer aqui fazer referência também ao Fernando Colli que coordenou esse trabalho no gabinete da diretoria junto com toda a equipe toda a nossa equipe de assessoria então passo ao dispositivo diante dos postos e das considerações apresentadas no processo número 48.500 000 715 2022 00 voto pela instauração de consulta pública por meio vou retirar aqui o intercâmbio documental de 30 de março a 13 de maio de 2022 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da rápida dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos aos empreendimentos solicitados com data de revisão em julho de 2022 é o voto em discussão só parabenizar o serrato e o denis reunião de hoje foi importante que vocês concluem em um trabalho relevante imagino a dedicação e o esforço que que dedicaram a essa pauta em votação voto com relator também voto com relator da matéria também voto com relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública de 30 de março a 13 de maio de 2022 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da RAP dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativa aos empreendimentos licitados com data de revisão em julho de 2022 próximo item próximo item na inversão da pauta faremos o item 26 processo 48.500 000 939 barra 2022 traço 83 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela usina termoelétrica Pampas SU S.A. com vistas ao expurgo de indisponibilidades ocorridas na usina termoelétrica UTE Pampa SU decorrente das restrições elétricas associadas a sistemas e instalações de transmissão de responsabilidade de terceiros diretora relatora Elisa Basso Silva esse processo estava no bloco mas há um pedido de sustentação oral para este item Boa tarde Boa tarde Como ele foi disponibilizado desde quinta-feira eu vou pedir licença aqui aos diretores para não realizar a leitura do relatório nem da fundamentação e após a manifestação da procuradoria eu farei algumas considerações quanto a sustentação oral que a gente deve assistir agora sustentação oral para o representante da usina termoelétrica Pampa SU SA o senhor André Serrão Borges de Sampaio Senhor diretor geral senhora diretora relatora senhores diretores cuida-se do item 26 da pauta da reunião pública de diretoria dessa agência em que se veicula requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para o fim de expurgar a disponibilidade decorrente das restrições elétricas em sistemas de transmissão de responsabilidade de terceiros fundamentalmente em casa a UTAE Pampa SU vendeu energia no leiro número 6 de 2014 deveria conectar-se na SE Candiota 2 conforme a portaria MME número 84 de 2014 para entrar em operação comercial até 1º de janeiro de 2019 buscando antecipar seu empreendimento e ciente da disponibilidade de linhas de transmissão para essa antecipação a UTAE Pampa SU cuidou de obter uma conexão provisória na SE Candiota para o fim de ultimar o seu canteiro de obras e a implantação do empreendimento mantendo-se contudo a operação comercial na conexão definitiva na SE Candiota 2 esse é o teor da resolução autorizativa número 5584 de 2015 ocorre que o atraso das instalações de transmissão agravou-se exponencialmente de modo que também a entrada em operação comercial da UTAE Pampa SU precisou ser realizada na SE Candiota naquela conexão provisória mais do que isto este prazo para essa conexão teve que ser ampliado pelas sucessivas resoluções de autorizativas 7.011 de 2018 e 9.88 de 2020 contrariando a portaria MME 84 de 2014 e a própria resolução autorizativa 554 de 2015 ocorre que as restrições elétricas decorrentes dessa conexão provisória que atende prioritariamente a importação de energia do Uruguai vem sendo indevidamente imputadas à UTAE Pampa SU como se fossem disponibilidades internas à planta de geração o que impõe graves e indevidos ônus à UTAE Pampa SU e motivaram o presente requerimento com pedido de medida cautelar no voto divulgado na semana passada a relatora entendeu contudo que deveria propor o não acolhimento a rejeição ou o desprovimento da medida cautelar por entender que a disponibilidade seriam supostamente internas em razão do risco alocado invocando os parágrafos 8º e 9º do artigo 1º da resolução 5584 de 2015 com as alterações que sofreu o exame posterior de questões regulatórias sobre a classificação de indisponibilidade conforme a resolução 614 de 2014 e uma suposta ausência de perículo em mora uma vez que a retenção de receita não ocorreria já no mês de abril entendemos contudo com todas as bem a relatora que a posição jurídica da UTAE Pampa SU é distinta e merece sim acolhimento pela via da medida cautelar e do provimento definitivo do requerimento administrativo em questão em primeiro lugar como se sabe a UTAE Pampa SU como qualquer gerador possui o direito legal de acesso às redes tal direito está assegurado pelo parágrafo 6º do artigo 15 da lei 9074 a União a União como titular de serviços de instalações de transmissão de energia elétrica possui o poder dever de implantar essas instalações e disponibilizar tais serviços a ANEL em sua função de agência reguladora responsável por fiscalizar cumprir e fazer cumprir os contratos de concessão deve por sua vez também fazer com que isso tenha a disponibilidade efetiva e a prestação dos serviços de transmissão em questão no caso há um incontroverso defor da transmissão uma vez que foi declarada a caducidade do contrato de concessão originalmente otorgado para a instalação dessas equipamentos de transmissão necessários ao desculpamento da energia da UTE Pampa Sul houve mais do que isso uma violação ao direito legal de acesso às redes e uma própria alteração ou desnaturação das condições efetivas da proposta foi esse defor da transmissão que impôs a UTE Pampa Sul esta circunstância dramática do estado de necessidade de fazer também a sua operação comercial na conexão provisória na SE Candiota 2 mais do que isso em relação ao risco alocado é bom se precisar que o de que se tratava na origem era a não aplicabilidade a este leilão da garantia do apto a operar que é uma garantia relativa à percepção de receita no momento pré-operacional dadas as indisponibilidades de instalação de transmissão de responsabilidade de terceiros não é isso que se reivindica aqui não há nenhuma pretensão aqui de obtenção de receita em relação ao período pré-operacional esse ônus inclusive existiu foi suportado pela gente mas não é objeto da pretensão aqui veiculada no caso a UTE Pampa Sul já se encontra em operação comercial e com receita desde junho de 2019 para o momento posterior à operação comercial nunca se impôs por nenhuma disciplina geral da ANEL esta impossibilidade de invocar por exemplo dos expurvos de indisponibilidade previstos no anexo 1 da resolução 614 de 2014 trata-se de uma regulação geral que atinge todos os agentes independentemente do seu regime de alocação de risco portanto pretender impor a UTE Pampa Sul um dever de suportar inclusive aquelas indisponibilidades decorrentes de atos de terceiro como se disponibilidades internas fosse e excluir-lhe a possibilidade de invocar os expurvos autorizados pela resolução 614 para todos os agentes independentemente da sua condição de risco nos parece algo absolutamente incompatível quer com o leilão original quer com a disciplina da própria resolução 614 isto para não falar novamente do direito de acesso à rede e do dever de manutenção das condições efetivas da proposta pois o que se dá é que existe um dispositivo específico a linha J do anexo 1 da resolução 614 que prevê sim a possibilidade de expurgar as indisponibilidades que correspondam à restrição elétrica conjuntural imposta por outros sistemas de transmissão pelo sistema de distribuição ou outras origens que não caracterizem a responsabilidade do empreendimento de geração neste caso é fato e absolutamente impossível de negar que não se trata de indisponibilidades internas invocar o contrário significa simplesmente desafiar a realidade os dados imediatos dessa ocorrência significa impor ainda de modo ilegítimo uma atribuição de restrições elétricas a pompa sua que ela simplesmente não deu caso e fazê-lo de modo ilimitado e por tempo também indeterminado com ainda a violação ao fato básico de que há uma impossibilidade jurídica de desconsideração das regras gerais sobre expurgo de indisponibilidade cuja aplicação é prévia a própria imposição dos ônus contratuais relativos à indisponibilidade não se está portanto aqui a discutir a alocação de risco original e pré-operacional relativo ao hábito a operar não se está a discutir aqui a aplicação das clausas contratuais sobre indisponibilidade o que se está a dizer é que previamente a incidência dessas clausas contratuais é preciso expurgar essas indisponibilidades assim previstas como expurgáveis ou passíveis de desconsideração no anexo 1 da resolução 614 de 2014 no caso mais do que isso o atraso da transmissão é absolutamente extraordinário e desproporcional consumiram-se 7 anos para a implantação dessas instalações de transmissão os 3 anos originalmente concedidos ao primeiro concessionário que entrou em defor e teve a sua concessão com declaração de caducidade pela absoluta impossibilidade da sua implantação após este momento em que deveriam haver-se disponibilizadas as instalações de transmissão consumiram-se outros 4 anos uma vez que somente agora em fevereiro de 2022 essas instalações de transmissão já com um novo concessionário foram disponibilizadas ora presumir que o agente de geração estivesse submetido a um período superior ao dobro do prazo original para a entrada em operação dessas instalações de transmissão e que isto fosse quaisquer que fossem as restrições elétricas mesmo as expurgáveis à luz da resolução 614 atribuíveis ao agente de geração por tempo indeterminado e volume também ilimitado significa uma violação clara aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade e da proibição do excesso o nosso direito não admite estas hipóteses que desnaturam a equação econômica do empreendimento nem a imputação de moneração ilimitada sobretudo quando a gente a ela não deu causa mais do que isso a precedente dessa agência que reforça o Fumos Boniores em caso para o acolhimento da pretensão da UTE Pampassu menciona em particular o despacho 48 25 de 2014 em que a diretoria dessa agência determinou ao ANS o reexame de expurgo de disponibilidade à luz na resolução 614 de 2014 do mesmo modo em relação ao perículo imora ressalto que ainda que não houvesse a retenção imediata da receita objeto desta controvérsia não é só a retenção da receita que causa homos o próprio pedido da cautelar pretende suspender a própria oneração e a imputação desses homos já essa oneração e imputação é gravosa o único dano não é portanto a mera retenção da receita a um conjunto de outros ônus impostos e aos deveres prudenciais de uma empresa que se vê imputada com valores na casa de dezenas de milhões de reais portanto requer-se o deferimento da medida cautelar para evitar esta imputação aos ônus decorrentes e também no mérito no pedido principal o acolhimento definitivo da pretensão da UTE Pampassu para tornar a definitiva cautelar e afastar essas imputações de disponibilidade que certamente não lhe são internas promovendo-se ainda a sua reclassificação e as recontabilizações necessárias muito obrigado agradecemos ao doutor André Serrão pela brilhante sustentação oral que promoveu passo a palavra à procuradoria da ANEL muito obrigado senhor diretor-geral também agradeço ao companheiro André Serrão aliado da ANEL em diversos processos judiciais a procuradoria não emitiu parecer nesse caso como é comum não emitir parecer para análise de medida cautelar porém tivemos uma interação com a assessoria da diretora relatora e eu gostaria de ponderar alguns aspectos primeiro a análise que está sendo feita pela relatora não é pela total improcedência do pedido o mérito não está sendo analisado nesse momento a preocupação da relatora foi verificar se há uma plausibilidade do direito e o mais importante se há um justo receio de um prejuízo de difícil ou de incerta reparação esse é o ambiente de análise e a conclusão a que a relatora chegou e com a qual concordamos é que não há esse prejuízo de difícil ou incerta reparação na verdade pedidos de medidas liminares no poder judiciário e cautelares na ANEL não podem ser banalizados para antecipar toda e qualquer decisão final então aqui é exatamente o caso não está configurado o risco de uma de uma lesão de difícil ou incerta reparação agradeço a manifestação do procurador Luiz Eduardo e também a sustentação oral realizada pelo advogado André Serrão antes mesmo de trazer o processo para deliberação eu realizei reunião com representantes da UTEP Pampassu oportunidade que foi realizada a apresentação que abordou os argumentos trazidos aqui na sustentação oral de hoje e o processo ele trata de análise do pedido de medida cautelar como bem mencionou André Serrão e o próprio Luiz Eduardo com a finalidade para vedar essa imputação à UTEP Pampassu de qualquer consequência decorrente de indisponibilidade advinda de restrição elétrica associada à conexão provisória na substação candidata apesar de todos os pontos trazidos na sustentação oral terem sido abordados no voto eu quero registrar aqui alguns pontos que julgo necessários acho que para contextualizar a UTEP Pampassu ela deveria operar até 1º de janeiro de 2019 conectando ali na substação candidata 2 e diante do atraso de transmissão a UTEP ela foi autorizada a conectar de forma provisória na substação candidata para concluir a obra e em seguida para viabilizar ali a entrada em operação comercial que ocorreu em junho de 2019 acho que o atraso de vários anos da transmissão é um fato uma vez que a conexão definitiva aconteceu em fevereiro de 2022 mas é importante ressaltar aqui que foi em decorrência da aprovação dessa diretoria colegiada de conexão provisória que a UTE entrou em operação comercial em junho de 2019 e vem recebendo receita então nos dois processos de revisão dessa resolução autorizativa que aconteceu em 2018 e 2019 e que trataram da conexão a usina ela teve a oportunidade de questionar os condicionantes os representantes da usina eles tiveram essa oportunidade de questionar os condicionantes presentes na resolução e que atribui a usina os riscos associados na não geração de energia devido a essas restrições elétricas durante a importação de energia do Uruguai e aí até está bem especificado no artigo primeiro da resolução nos parágrafos oitavo e nono o artigo oitavo ele fala que os riscos associados ao eventual não atendimento a carga da UTE Pampa Sul e a não geração de energia durante o acesso provisório são da usina termoelétrica Pampa Sul isso consta do parágrafo oitavo do artigo primeiro e no parágrafo nono diz que deverá ser excluído o direito de constrendof para a usina Pampa Sul durante o acesso provisório ao sistema de transmissão e aí no requerimento administrativo a empresa trouxe as justificativas que foram apresentadas para o expulgo de indisponibilidade e elas são difusas e elas falam da violação às condições efetivas da proposta oferecida pela requerente no leilão 6 como bem mencionou o advogado André Serrão e da também da ilegitimidade da imputação a requerente dessa indisponibilidade decorrente de restrição elétrica e também da aplicação do expulgo de indisponibilidade previsto na resolução 614 mas aí numa análise preliminária e sem definir o encaminhamento do mérito nenhuma das justificativas conseguiu afastar os riscos alocados à usina durante o acesso provisório então a apuração das indisponibilidades elas são uma consequência de dispositivos que já estão vigentes e o agente ele não trouxe argumentos para poder afastá-los razão pela qual eu não identifico aqui a fumaça do bom direito no requerimento o caso de Santo Antônio Energia que foi apresentado na sustentação oral como precedente ele tratou do reconhecimento de indisponibilidade decorrente de uma cheia excepcional de rompimento de algumas estruturas metálicas do reservatório para retenção de resíduos e é um caso concreto diferente da UTE Pampa Sul em que as condições conjunturais dessa conexão provisória elas já eram de conhecimento do empreendedor e em relação ao perigo da demora a análise ela é em relação a aplicação desses ressarcimentos previstos no contrato e a aplicação a partir de 1º de abril então como foi informado pela CCE a maior parcela desses ressarcimentos ela é decorrente de indisponibilidades atribuídas ao gerador ou seja elas não são objeto de discussão já o controverso ele será aplicado nessa sexta parcela do ressarcimento e assim não tem uma retenção imediata de receita decorrente das indisponibilidades por restrição elétrica que ainda a aplicação do ressarcimento ela é reversível como colocou bem o procurador Luiz Eduardo então por não identificar esses preceitos necessários para a concessão de medida cautelar eu vou manter o voto aqui por negar o pedido da cautelar e encaminhar a análise do mérito para as áreas técnicas avaliarem essa classificação das indisponibilidades que são decorrentes das restrições elétricas e adequada a alocação desses riscos da não geração da UTE Pampa Sul então acho que com esses comentários vou pedir licença para não fazer a leitura da fundamentação e passar direto ao dispositivo de voto bem diante do exposto que consta o processo 48.500 000 939 de 2022 83 voto por conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul com vistas ao expurgo de indisponibilidades ocorridas na usina termoelétrica Pampa Sul decorrente de restrições elétricas associadas a sistemas e instalações de transmissão de responsabilidade terceiros e encaminhar o processo a SRG para análise do pleito do mérito do pleito com apoio da SRT e da SRM é o voto em discussão então só colocar como já foi posto tanto pelo procurador como pela relatora que o pleito não está sendo negado está sendo destinado às áreas técnicas para que seja avaliado não tem decisão de um mérito no momento com esse encaminhamento que foi feito eu também doutor André até cheguei a mandar aqui uma mensagem para vocês no primeiro momento eu tinha identificado aqui que o valor do ressarcimento aqui daria em torno de seis vezes o valor da receita mas quando a gente avalia todo o período de receita que seriam 60 milhões durante 36 meses dá 2.16 bi frente a um desconto aqui de 357 milhões ao longo desses três anos o que daria em torno de 16,5% da receita bruta de fato cautelarmente eu não vejo elementos para não aplicar aqui o que é o que está regrado não obstante as áreas após análise vão avaliar a matéria e depois trazem o processo para discussão então eu acho que isso se insere no contexto que conversamos mais cedo a cautelar ela entra com essa caracterização de urgência e perigo da demora fumaça do bom direito e as vezes a gente ao se deparar na matéria ela não tem essa urgência e nem algumas vezes nem a fumaça do bom direito e mais uma vez se desprende uma análise exaustiva quanto que você quanto que poderíamos apenas até pelo princípio da eficiência atentar apenas para os dois os dois critérios muito bem definidos e deixar que as áreas técnicas avaliem o mérito do pleito então eu já antecipo também a minha concordância com a diretora Elisa com o voto que está trazendo a diretora Elisa quem está em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da eminente relatora da matéria também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e negar o pedido de medida cotelar interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul e por encaminhar o processo a SRG para análise do mérito do pleito com apoio da SRT e da SRM próximo item item 12 da pauta processo 48.500 0 0 0 6479 barra 2021 traço 16 assunto apuração de falhas e transgressões a legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativas ao contrato de concessão número 15 de 2019 celebrado entre a União e a concessionária ENTEP Serviços Técnicos de Petróleo Limitada diretor relator Elvio Neves Guerra A ENTEP Transmissora de Energia Limitada foi vencedora do lote 15 do edital do leilão de transmissão número 4 de 2018 resultando na assinatura do contrato de concessão número 15 de 2019 de 22 de março desse ano no ano de 2019 com a União com a interveniência e anuência da JAC Materiais e Serviços de Engenharia Limitada e ENTEP Serviços de Técnicos de Petróleo Limitada em 9 de abril de 2019 a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade a SFE encaminhou a concessionária o ofício número 126 com a determinação de atualização mensal no sistema de geração da transmissão o SIGET do empreendimento o empreendimento que foi a ela licitada a ela otorgada posteriormente em função da inadimplência da transmissora a SFE encaminhou nos meses subsequentes notificações à empresa em 2 de julho de 2020 em reunião realizada com a ANEL e o Operador Nacional do Sistema Elétrico o INES a transmissora comprometeu-se a apresentar soluções para as questões relacionadas à localização da subestação Caladinho 2 apontadas pelo ONS a princípio a concessionária iria apresentar a solução em conferência no dia 30 de julho de 2020 porém não compareceu a reunião em 5 de agosto de 2020 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT por meio do ofício 464 reiterou os termos do ofício 365 de 17 de junho de 2020 no que tange a necessidade de a concessionária apresentar a relação documental solicitada para a primeira rodada de reuniões de gestão dos contratos de concessão de 2020 ocorrido em 9 de julho de 2020 nesta data estava configurado o atraso da transmissora em itens do programa como EAS Rima licença prévia e aquisição de equipamentos de materiais bem como descumprimento do prazo de 180 dias em relação ao projeto básico além dos prazos para assinatura do contrato de compartilhamento de instalações e do contrato de conexão às instalações de transmissão com as concessionárias envolvidas em 31 de março de 2020 conforme resolução autorizativa 8.733 publicada no diário oficial da união de 13 de abril de 2020 a ANEL anuiu com a reestruturação societária da INTEP da emissora de energia limitada passando a INTEP serviços técnicos de petróleo limitada como acionista com 100% da concessão por intermédio do primeiro termo aditivo do contrato de concessão número 15 foi alterada a estrutura societária em 11 de setembro de 2020 por meio do memorando 316 a SFE solicitou a SCT informações sobre a tempestividade da apresentação do projeto básico do empreendimento da INTEP bem como sobre o teor do projeto eventualmente apresentado quanto as diretrizes técnicas constantes do anexo 1 do contrato de concessão em 6 de outubro de 2020 por meio do ofício número 569 a SCT solicitou manifestação do ONS em 8 de outubro de 2020 o ONS informou que a INTEP protocolou em 23 de setembro de 2019 o projeto básico e asseverou que a versão protocolada não continha informações suficientes para análise do projeto em cumprimento às diretrizes técnicas constantes do anexo 1 do contrato de concessão mesmo após as complementações enviadas pela concessionária existiam pendências a serem sanadas conforme pareceres emitidos pelo operador em 5 de novembro de 2020 por meio do memorando 236 a SCT informou a SFE primeiro que a INTEP não ofereceu não efetuou o pagamento dos estudos vinculados à concessão elaborados pela Eletronorte obrigação disposta no artigo 21 da lei 8987 de 13 de fevereiro de 1995 e na décima primeira subcláusula da cláusula quarta do contrato de concessão número 15 segundo que a Eletronorte ajuizou ação monitória número 713319 e com toda a sequência de numeração aqui posta na fundamentação para cobrança judicial do débito em 21 de dezembro de 2020 a SFE emitiu no termo de intimação de penalidade de talícia número 1 e no relatório de fiscalização anexo ao termo de intimação consta que a INTEP não cumpriu com os prazos dos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão e também no edital do leilão não houve manifestação da empresa em relação a esse termo de intimação em 16 de março de 2021 por meio do despacho SFE 617 com substanciado na nota técnica número 10 a SFE tomou a seguinte decisão aspas não aplicar em desfavor da INTEP transmissora de energia penalidade de multa no valor de 1 milhão 735 mil 207 reais e 12 centavos correspondente a 2,5% do investimento estimado do empreendimento otorgado por meio do contrato de concessão número 15 em caso de inadimplemento da obrigação estabelecida nesse item a respectiva garantia de fiel cumprimento será executada em valor suficiente para quitação da referida multa respondendo a concessionária pela sua diferença caso haja necessidade de execução da garantia de fiel cumprimento a concessionária deverá reconstituir o valor original dela em no máximo 10 dias úteis após a execução parcial fecha aspas em 29 de março de 2021 a Intep apresentou recurso ao despacho SFE número 617 com pedido de efeito suspensivo o qual foi concedido pelo diretor geral da ANEL conforme o despacho 1518 de 27 de maio de 2021 em 13 de outubro de 2021 por meio do despacho 3169 a diretoria conheceu e no mérito deu provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Intep no sentido de reduzir o valor da multa aplicada pela SFE para 208.224 reais e 85 centavos mantendo inalterados os itens 2 e 3 do despacho 617 da SFE a redução da penalidade resultou na mudança da dosimetria de 2,5 para 2,5% para 0,3% do valor do investimento com base nos editais mais recentes da ANEL que propõe multa de 0,1% do valor de investimento para cada um dos marcos descumpridos em 27 de outubro de 2021 a superintendência de administração administração e finanças SAF enviou o ofício 757 a Intep e a Acha Seguros SA para cobrança de multa com possibilidade de execução de garantia por meio do ofício circular número 7 de 2021 a SCT convocou a Intep para reunião a realizar-se de forma virtual no dia 10 de novembro de 2021 a reunião a referida reunião foi alterada a pedido da empresa para o dia 13 de dezembro de 2021 porém a empresa não compareceu e nenhum representante foi encaminhado para a reunião após realizar diversas diligências tais como acompanhamento e monitoramento da realização das obras expedientes de fiscalização e participação junto à SCT de análise da gestão do empreendimento bem como após a aplicação da penalidade de multa contratual em decorrência do descumprimento pela Intep de prazos dos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão número 15 a SFE instaurou processo administrativo de inadimplência contratual com possibilidade de proposição de aplicação da penalidade de caducidade do contrato de concessão da Intep em 11 de janeiro de 2022 foi emitido o relatório de falhas e transgressões encaminhado à concessionária por meio do termo de intimação número 1 da SFM conforme recebo registrado sem número de 2 de fevereiro de 2022 houve falha na entrega do TI número 1 em 3 de fevereiro de 2022 foi publicado no Diário Oficial da União o edital de notificação também sem número de 2 de fevereiro de 2022 do qual a Intep e sua controladora foram notificados acerca da laboratura do TI número 1 cujo detalhamento encontra-se no relatório de falhas e transgressões contido no processo administrativo de número citado na fundamentação e foi dado prazo de 30 dias para manifestação em 7 de fevereiro de 2022 a Intep protocolou na ANEL carta sem número de 3 de fevereiro de 2022 solicitando cópia do processo administrativo e suspensão do prazo para manifestação até sua disponibilização em 10 de fevereiro por meio do ofício número 62 a SFM esclareceu à empresa que o processo de número citado anteriormente sempre esteve à disposição da Intep por ser parte interessada pelos meios digitais oferecidos pela ANEL desde que atendidos os requisitos legais necessários não obstante tal esclarecimento tendo em vista a fase em que o processo se encontrava de modo a evitar futuras discussões a SFM encaminhou cópia integral do processo tanto por e-mail tanto para o e-mail e aqui está mencionado o e-mail quanto para o endereço indicado pela Intep em seu pedido de cópia de processo a Intep não só se manifestou em relação ao TI número 1 em 11 de março de 2022 por meio da nota técnica número 12 a SFM recomendou à diretoria a proposição ao Ministério de Minas e Energia a aplicação da penalidade de caducidade do contrato de concessão número 15 em 21 de março de 2022 na 11ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem considerações a fazer nesse processo específico bom então trata-se nesse processo da análise das falhas e transgressões apontadas pela SFE que motivaram a abertura de processo administrativo de inadimplência contratual com a recomendação de aplicação da penalidade de caducidade do contrato de concessão número 15 cujas obras tem como finalidade o atendimento às cargas da localidade isolada de Humaitá no estado do Amazonas atualmente atendidos por um parque de geração térmica a diesel eu quero citar aqui a presença do superintendente da SCT e do superintendente da SFE o Ivo e Giacomo e eu fiz uma solicitação de uma apresentação para facilitar o entendimento de todos e aqui está presente o Thompson desculpe o Thompson o Thompson que vai fazer essa apresentação por favor boa tarde a todos agradeço ao senhor diretor Elvio o convite para a SCF realizar essa apresentação a qual versará sobre o processo de inadimplência contratual tendente a recomendação de caducidade do contrato de concessão otorgado a ENTEP contrato número 15 barra 2019 serão três tópicos primeiro vamos abordar rapidamente contextualizar o empreendimento depois falar sobre o termo de intimação e respectivo relatório de falhas e transgressões e por fim a recomendação da CFE para que a diretoria recomende ao Ministério de Minas e Energia a aplicação da penalidade de caducidade do contrato então o empreendimento foi otorgado pelo contrato de concessão número 15 barra 2019 e ele é composto pela subestação Caladinho 2 duas transformações de 40 MVA e basicamente o seccionamento da linha coletora Porto Velho Porto Velho Circuito 2 coletora Porto Velho para Porto Velho certo e a justificativa para a implantação desse empreendimento é integrar a região de Humaitá do estado do Amazonas ao sistema interligado nacional uma região atualmente isolada que é atendida por meio de usinas térmicas então empreendimento de grande importância para essa região e a ANEL empreendeu diversas ações antes que a SFE emitisse o termo de intimação houve ações tanto da SFE quanto da SCT e em breve síntese vamos citar o acompanhamento e monitoramento das obras os expedientes de fiscalização e participação junto a SCT de análise da gestão do contrato de concessão bem como a aplicação da penalidade de multa contratual em decorrência do descumprimento de marcos intermediários do empreendimento porém o que houve foi que a empresa não respondeu a essas ações da ANEL então por isso foi emitido o termo de intimação 1 2022 com o respectivo relatório de falhas e transgressões que apontou 5 falhas e transgressões ao contrato de concessão em resumo nós apontamos atraso dos marcos intermediários a não prestação continuada do serviço durante a fase ainda de construção do empreendimento a ausência de celebração no prazo dos contratos de compartilhamento das instalações o não envio de informações quanto às movimentações financeiras da empresa ausência ou atraso no envio de informações mensais do empreendimento no sistema CIGET e esse termo de intimação nós solicitamos que a empresa em 30 dias regularizasse em definitivo as falhas e transgressões apontadas com todas as comprovações comprovando inclusive a retomada do cumprimento dos marcos intermediários e solicitamos também a apresentação de um plano de recuperação do cronograma do empreendimento porém a INTEP não se manifestou em relação às falhas e transgressões bem como não enviou um plano de recuperação do empreendimento então considerando tudo isso em suma que o descumprimento das clausas do contrato de concessão a paralisação dos serviços necessários à implantação dos empreendimentos a não regularização das falhas e transgressões e a falta de apresentação do plano de recuperação do empreendimento nós propomos à diretoria o encaminhamento do presente processo ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação da caducidade do contrato de concessão 15 barra 2019 é isso agradeço eu que vou agradecer aqui ao Thompson porque eu quero fazer uma referência importante aqui nós não tínhamos programado para fazer uma apresentação técnica não fiz isso na semana passada mas hoje no começo da tarde eu achei que seria interessante fazer essa contextualização e coloquei o Thompson numa situação aqui de preparar em coisa de meia hora uma apresentação e vir aqui fazendo com muita competência a apresentação bom eu creio que seria desnecessário nós lermos aqui a fundamentação desse voto porque eu acho que está claríssimo o que está acontecendo não só no relatório mas também eu destaquei aqui alguns pontos como também destacou aqui o Thompson no processo muito bem instruído pela SCT e pela SFE em que há uma inadimplência em que não há dúvida quanto à inadimplência inclusive sem resposta da concessionária em relação às várias demandas que foram postas inclusive sem participar das reuniões que foram solicitadas e sem se manifestar em relação ao termo de intimação o que demonstra realmente uma inadimplência quanto mais da empresa então não resta nós não gostamos obviamente de declarar de propor declaração de caducidade para nenhum contrato de concessão mas aqui estamos numa situação que não temos como fazer diferente e não é a competência da ANEL declarar a caducidade mas é a competência da ANEL instruir os processos para encaminhar ao ministério ao poder concedente para avaliação do que está posto no processo com vistas à caducidade então eu quero mais uma vez agradecer a SFE pela pronta disponibilidade fazer essa apresentação também parabenizar pela instrução dos processos deste processo e eu vou então diretor André diretor Sandoval diretor Efraim diretor Elisa passar direto a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500 006479 de 2021 16 voto por encaminhar o presente processo ao ministério de minas e energia propondo a aplicação da penalidade de caducidade da concessão otorgada a INTEP serviços técnicos de petróleo limitada por meio do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 15 2019 nos termos do artigo 38 da lei 89 87 e 1995 sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão é o voto em discussão eu só queria fazer duas observações primeiro que é muito importante doutor Elvio esse processo ser deliberado hoje uma vez que esse lote encontra-se inscrito no leilão que vai ocorrer em junho é isso doutor em junho e a área de fiscalização realmente acelerou juntamente com a SCT ambas as áreas para que garantir que esse inadimplemento seja minimizado com a rápida licitação e a escolha de um novo concessionário o outro ponto que eu também queria destacar é que cada vez mais defaults como esse tem sido mais reduzidos graças a melhor governança que a agência tem feito na realização desses leilões mas ainda assim eu queria fazer uma pergunta que talvez o doutor Ivo possa nos esclarecer os acionistas os proprietários dessa concessão como é que a gente alcança eles porque tem que ser responsabilizado não é brincadeira a gente fazer uma licitação todo um custo administrativo para depois em próximo leilão novamente se inscreverem como é que a gente chega nessas pessoas no CPF dessas pessoas doutor Sandoval boa tarde a todos os diretores a todos que nos ouvem a gente alcança uma melhor qualidade na contratação e penalidades comerciais através da execução da garantia ou da multa associada ao contrato de concessão que está sendo caducado ou recomendada caducidade o doutor Elvio no dispositivo apresentou o encaminhamento para outras combinações necessárias então a ANEL tem duas possibilidades a instrução de um processo para retirada da participação dessa empresa do certame e também a penalidade contratual que pode alcançar o valor de 10% do valor do investimento que é uma penalidade bastante gravosa e que alcança obviamente a corporação que controla essa concessão a partir do pagamento dessa multa que é capital do acionista ou a partir da execução do seguro garantia que foi dada contra o contrato que também a seguradora passa a correr atrás desses empreendedores no capital próprio dos seus acionistas tá então aqui no final do voto quando fala sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão então a SCT juntamente com a SFE vão instruir ou nesses casos congêneres tem instruído processos no sentido de executar garantia e também eventualmente proibir de participação de outros certames e tudo mais é isso né depois até por curiosidade minha pessoal eu gostaria que as duas áreas levantassem todos esses casos encaminhassem para o meu gabinete para eu ter conhecimento dos casos que já sofreram essas penalizações tá obrigado diretor André diretor Sandro eu vou agradecer a sua referência aí a ação da ANEL nesse caso e eu não fiz essa referência mas faço questão de fazer agora esse processo ele foi especialmente em relação a deliberarmos hoje porque esse mesmo lote está na no próximo leilão fazer referência aqui da mesma forma que coloquei o ASFE e o Thompson numa situação aí de fazer rapidamente a apresentação técnica esse processo ele foi sorteado para minha relatoria no dia 21 de março de 2022 portanto há uma semana atrás e eu também coloquei aqui numa situação difícil a assessora do meu gabinete Nara que foi atrás e fez toda a instrução e tudo rapidamente e com muita competência no prazo exíguo que em uma semana provavelmente incluindo aí o sábado e o domingo ela fez uma fez a instrução e elaborou esse voto de forma muito competente então também quero fazer uma referência a ela só parabenizar o Thompson pela didática apresentação que nos promoveu e submeter a matéria à votação acompanha o relator eu também acompanho a proposta ao dirigente voto preparado pelo eminente relator da matéria doutor também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu encaminhar o presente processo ao ministério de minas e energia propondo a aplicação da penalidade cada cidade da concessão otorgada em TEP serviços técnicos de petróleo limitada em TEP por meio do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia 15 de 2019 ANEL nos termos do artigo 38 da lei 898795 sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão pergunto ao secretário se tem mais algum item na pauta não senhor diretor geral esse era o último item da pauta de hoje bom sendo esse o último item declaro assim encerrada a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022 desejo a todos que nos acompanham até agora uma boa tarde e aí Obrigado.